Então eu tenho aí essa camada bifosfato e no meio dela aí eu vou ter o que a gente chama de proteína, tá? Então ela tem lipídio em cima, lipídio no interior da célula, eu tenho o fosfato que é a estrutura de ligação e eu tenho as proteínas que entre aspas é a porta de entrada e de saída. Lembrando, galera, que a parte de cima e de baixo, ela necessita, necessita ser de lipídio. Por quê? Quando nós estudamos lipídio como substância inorgânica, a gente viu que o lipídio, que era gordura, né? Ele era insolúvel em água, obrigatoriamente. Então não dá pra dissolver gordura com a água. Isso, infelizmente, as garotas, né, têm mais experiência com isso, porque auxiliam mais as mães. Hoje, na verdade, isso ocorre uma mudança, porque os garotos também estão ajudando bastante e tem que ajudar mesmo, né? Às vezes você vai lavar a louça e aquela frigideira desgranhenta toda cheia de gordura, você passa a mão naquilo, você põe embaixo da água e lava a mão, a gordura não saiu, ela só espalhou na tua mão inteira. E aí você vai usar, claro, um detergente, um veja, você vai usar um solvente, um solvente orgânico. Pode ser um álcool, um éter, um éster, dentre outros. O sabão também é um solvente orgânico. E aí você dilui essa gordura, o que vai sair essa gordura da mão, né? Olha que coisa engraçada, né? O pato, se você para pra pensar no pato, o pato não sabe nadar. Professor, mas como? Eu olho o bicho, o bicho tá em cima d'água. O pato, na verdade, as aves, principalmente o pato, eles têm uma glândula próximo à cloaca. Ave não tem anos, ela tem uma abertura pra reprodução e pra saída de fezes, que chama-se cloaca. Então, próximo da cloaca, ela tem uma glândula que chama glândula uropigiana. Ele aperta com o bicho aquela glândula, sai um óleo e ele fica passando nas penas, impermeabilizando a pena. Então, a pena fica impermeabilizada com gordura. A gordura não se mistura na água, por isso que o pato boia. Ele não nada, ele boia. Se você pegar esse pato, jogar detergente nele e esfregar o bicho bonito e jogar ele dentro d'água, ele vai morrer afogado. Olha que coisa engraçada. Por quê? Porque a gordura tá impermeabilizando. Tá fazendo com que a água não penetre nas penas, o que faz com que o pato flutue, tá? Então, olha a necessidade dessa gordura em certas seixões. Na membrana plasmática, é perfeita. Ela tem que ser feita de gordura. Se ela não for feita de gordura, galera, ninguém estaria aqui pra contar a história. Nós já teríamos morrido. Porque ia entrar o que pra célula que ela não precisa, ia sair o que ela precisa e a célula ia morrer. Isso é certeza, tá? Então, repara como a disposição dessa estrutura na nossa membrana, ela é importantíssima, né? Virou a folha. A gente tem aí, ó, o que eu falei de algumas especializações, né? Isso eu falei na aula passada. A gente falou das microvilosidades. Olha que interessante aí o seu intestino. Ele arrancou um teco no teu intestino e ele aumentou essa imagem. Olha como essas ondas são chamadas de microvilosidades. Esses caras auxiliam, sabe o quê? Esses caras auxiliam a absorção. A absorção do quê? Dos nutrientes. Então, é por isso que o seu estômago, principalmente o estômago, principalmente o intestino, ele é ramificado dessa forma pra aumentar a superfície de contato. pra fazer com que a absorção desses nutrientes, ela seja perfeita. Ela seja perfeita. Se fosse um prolongamento reto, a gente não ia absorver o que a gente necessita e ia ser jogado fora nutrientes essenciais, o que com toda certeza a gente viria óbito. Então, olha de novo que coisa interessante. Eu necessito dessas microvilosidades. Eu necessito disso. Então, essa é uma das especializações da membrana que a gente trabalhou. Então, nós temos lá as interdigitações, que era uma única estrutura, um único ponto. Nós temos lá os 10 moçomos, tá? Aqui não tem... Nós temos os flagelos, nós temos os cílios, nós temos lá as zonas de oclusão, que são de uniões e por aí afora. Beleza? Tranquilo? Beleza. Mediante a isso, a gente já vai pra página 211. Já vamos arrepiar esse exercício aí. Diz lá o primeiro exercício. O modelo para descrever a estrutura da membrana plasmática foi proposta em 1972 pelo cientista Tinger e o seu assistente, o Nietzsche Olson. Ele percebeu que o nome de mosaico fluido para... Ele recebeu o nome de mosaico fluido para representar o aspecto de mosaico constituído por substâncias orgânicas. Sobre as estruturas, marque verdadeiro ou falso. Primeiro, a membrana plasmática é fundamental para garantir a composição química interna da célula. A bicamada lipídica e a presença das proteínas transportadoras conferem à membrana uma das suas principais características, a permeabilidade seletiva. Perfeito, lindão de Jesus, a primeira é verdadeira. Segunda, cadeias de carboidratos aderidos às proteínas ou aos lipídios formam uma estrutura da membrana plasmática com propriedade de reconhecimento entre as células. Essa estrutura é denominada glicocálix e tem importância no processo de rejeição de um dos órgãos pós-transplantados. Verdade também, tá? Então, nós temos aí essa presença desses carboidratos, desses açúcares, também na constituição da membrana plasmática. Então, o dois também é verdadeiro. Terceira, a bicamada lipídica confere rigidez à membrana plasmática. Não, ela não é rígida, ela é maleável. Seguindo, a bicamada lipídica contém rigidez à membrana. Além disso, proteínas ficam encoroadas nela e garantem a proteção mecânica da célula. Tudo bem, até aí ela pode até garantir uma proteção, pode dar a intenção da entrada e dar a saída de substâncias, mas uma camada que é rígida, isso é infalso. Não é verdade? Então, a terceira é falsa. Quarta, as microvelocidades são especializações que aumentam a área compreendida pela membrana plasmática no nosso trato intestinal. Essa especialização amplia a área de contato perfeito, aumentando a absorção dos nutrientes. Quarta, é mega, hiper verdadeira. E a quinta, a membrana plasmática tem mecanismos para reconhecer as células ao lado e estabelecer junções celulares de adesão e de comunicação. Tais junções ocorrem exclusivamente nos processos de cicatrização. Gente, cicatrização também pode ser chamado de interdigitações, são pontos de união. Então, essa união não significa que elas trocam substâncias. Muito pelo contrário, essa afirmação é errada. Elas não trocam substâncias entre as células. As que trocam substâncias entre elas são as estruturas vegetais. Então, é a célula vegetal. Beleza? Muito bem. Então, a quinta é falsa. Segunda questão, o exame de sangue de uma criança revelou a deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. A mãe dessa criança descreveu os hábitos alimentares. Curiosamente, suas dietas continuam todas esses elementos em quantidades adequadas. O médico, então, suspeitou que, apesar de receber uma dieta equilibrada, o corpo da criança não estava absorvendo os nutrientes. Letra A. Qual especialização da membrana plasmática está diretamente relacionada à eficiência absortiva das células intestinais? Coloca aí. A estrutura responsável, a gente sabe que é o quê? As microvilosidades. Então, escreva, estrutura responsável, estrutura responsável para essa absorção é as, é não, né? São, desculpa, são as microvilosidades. Aí, em parênteses, você pode até colocar a função dela. Qual que é a função dela? É aumentar a superfície de absorção, tá bom? Pro micro o quê? Microvilosidades. Para aumentar a absorção? Para aumentar a absorção dos nutrientes. Letra B. Você já ouviu falar na doença celíaca, DC? Elas caracterizam pela intolerância apresentada por algumas pessoas à proteína do glúten, encontrada em cereais, trigo, aveia, cevada, centeio. Para os celíacos nobidado, as pessoas acometidas pela doença, a ingestão de glúten desencadeia um processo de atrofia das microvilosidades do intestino. O que provoca problemas graves à absorção dos nutrientes e pode, como consequência, levar a óbito. Ou seja, essa doença, essa intolerância ao glúten, faz com que as microvilosidades diminuam o que a pessoa não ingira a quantidade correta de nutrientes, tá? É isso que ele está dizendo. Os principais sintomas da doença são diarreia, anemia crônica, perca de peso e distensão abdominal. A barriga é isha. Com essas informações, você acha que essa doença pode estar entre as hipóteses do diagnóstico para o caso relatado? Justifique sua resposta com toda certeza. Pode ser, obviamente, uma das características. Mesmo porque, mediante a mãe, a criança tem uma alimentação balanceada. E se ela não está absorvendo os nutrientes corretos, está com dificuldade de absorção. Pode ser encadeado, então, a diminuição aí dessas microvilosidades. Então, escreva. Esta doença... Na B, né? Na B. Esta doença... Pode ser... Descrita... No caso da criança. Uma vírgula. Mesmo porque... Mesmo porque... Ocorre... Ocorre uma dificuldade... Uma dificuldade... Na absorção... Dos alimentos. Beleza? Bem... Bom, página 212, vira lá, transporte celular. Foi, inclusive, o trabalho que eu pedi para vocês. Alguns alunos vieram me questionar. Professora, eu não entendi o trabalho. Com toda certeza. Eu expliquei na maior das calmas, com todas as características. Claro, galera, às vezes demora, tá? Eu sei que vocês não têm culpa disso, mas eu dei prova na outra escola. E o formato da prova de vocês foi pelo Google Forms. Então, vocês fizeram. O Google Forms já corrige e manda a resposta num relatório. Então, não tem trabalho. O trabalho é só formular as questões nesse Google Forms, tá? No caso da outra escola, eu dupliquei a minha tela. Igual eu faço com vocês, mostrando o material. E aí, eram cinco, dependendo da série, dez questões. E eles me mandaram o gabarito pelo WhatsApp. Então, eu colocava o nome, o número, a série e o gabarito. Primeira questão. Segunda, terceira e por aí afora. Bom, eu tinha mais de 500 mensagens no meu celular. Então, até dar conta de tudo isso, eu posso ter até demorado a responder. Mas, com toda certeza, todas as respostas foram, obviamente, respondidas, tá? Tá aí o Chagas, inclusive, na nossa ligação, que não me deixa mentir. Respondi para ele no domingo de manhã. Ainda pedi desculpa pela demora, mas expliquei para ele como o trabalho deveria ter sido feito. Certo? Tranquilo? Bom, primeiro transporte, transporte passivo, não gasta energia. Lá embaixo, ele tem uma ilustração bem legal. Ele tem um solvente, que a gente sabe que é a água para nós, e o soluto, que vai ser um sal ou um açúcar. Juntou o soluto com o solvente, eu tenho uma solução. Onde essa solução, ela pode ter a mesma concentração dentro da célula, fora da célula, que a gente chamou de isotônica. Ela pode ter uma concentração hipertônica, uma quantidade maior de soluto, sal ou açúcar. Ou ela, ao mesmo tempo, pode ser hipotônica, quando, obviamente, ela tem uma baixa concentração de soluto. Isso, na verdade, a gente analisou quando a gente estudou a osmose. Página 213, eu tenho lá a difusão simples, uma passagem pela membrana permeável, passa tudo, passa solvente, passa soluto. É uma membrana, então, permeável. Aqui, relacionado ao transporte do mais concentrado para o menos concentrado, não gasta energia, mantém-se ao equilíbrio. Aqui, ele está fazendo uma análise, uma ilustração, referente ao transporte de gases, a quantidade de gás carbono e de oxigênio. Então, ele está equilibrando as concentrações, é isso que está se referindo esse desenho. Bom, embaixo, eu tenho a difusão facilitada, que tem a mesma característica da difusão simples. A única diferença é que ela apresenta transportadores especiais. Olha no desenho aí de baixo, para quem deu uma olhada na pochila, podia ter usado esse desenho, na imagem do transporte passivo, transporte passivo por difusão facilitada. Repara que a difusão facilitada, ele colocou como triângulos, e esses triângulos estão auxiliando, tanto o soluto, quanto o solvente, a entrar, no caso aí, pela proteína. Então, torna-se aí um processo, obviamente, mais fácil. Essa imagem do lado aí, difusão simples, está dizendo que ela está passando pela membrana plasmática, plasmática, mas a membrana plasmática é lipídio, né? Então, está meio esquisito essa imagem aí, tá? Na verdade, a porta de entrada e de saída é direto, tá? Pela proteína, tá bom? A única diferença é que, nesse transporte facilitada, eu tenho uma utilização ali de transportadores, tá? Bom, tenho aí a osmose, na página 214, esse carinha é interessantíssimo, né? Na verdade, esse foi o único que eu pedi dois desenhos pra vocês, pra quem tem acompanhado as aulas, viu que eu esquematizei as células, as seis células, né? As três animais, três vegetais, nos meios hipotônico, hipertônico e iso. Olhando primeiro pro meio, depois pra célula. Por isso que eu pedi pra você olhar nas duas situações, né? Por quê? Porque, obviamente, a gente tem a diferenciação entre elas, né? Repara ali, eu tenho no desenho do meio, é o meio isotônico. A célula está no tamanho padrão. Ela não tá cheia, nem murcha. Ela não tá plasmonizada, murcha, nem muito cheia. Então, a mesma concentração de soluto, dentro e fora. Ela tá iso. Iso é igual. Igual é soluções, tá? No caso da primeira célula, repara, no primeiro desenho, repara que o meio, olha, presta atenção, o meio está hipertônico, está mais concentrado. O que a água faz? Entra dentro da célula. Na osmose, é o contrário. Somente o solvente. Tanto que a membrana plasmática, ela é semipermeável, né? Ela entra água, só que a água entra, 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 vai chegar uma hora que ela vai se romper. O que a gente estudou, chamado de hemólise, ou de lise celular. Compimento da célula, ela morreu, tá? E por último, olha o que tá acontecendo nesse último desenho. A minha célula, ela tá murcha, ela está plasmolizada. Por quê? Porque o interior da célula está hipotônico, meio concentrado. E fora, está hiperconcentrado. Então, a concentração de fora é maior do que dentro da célula. O que acontece com a célula? sai a água pra tentar diluir o meio. O que torna aí esse meio, nesta forma, esse meio com essa célula plasmolizada, com essa célula murcha, tá? Beleza? Bom, na página 215, eu tenho a célula, vamos olhar o que acontece. Eu vou olhar o meio do desenho, isso é uma célula vegetal, tá? Como eu sei, ela tá quadrada. Não existe célula vegetal quadrada, tá? Ela está dizendo aí que é uma célula em forma definida. A fórmula da célula, ela é sextavada. É a próxima, o próximo conteúdo nosso. A gente vai estudar células bacteriana, animal e vegetal. Então, aprenda. Uma célula vegetal, ela é sextavada. É um hexágono, perfeito? Aí, ele colocou um quadrado dizendo que ela tem forma fixa. No desenho do meio, repara o que acontece, as concentrações são iguais. Tanto dentro da célula, quanto fora, no meio, as concentrações são as mesmas. Então, o que acontece? Nada. Não entra, nem sai, tá? Ele tá colocando ali, entra e sai, mas não tem transporte, porque ela tá isotônica, mesma concentração. Vamos ver o que tá acontecendo no primeiro desenho. O primeiro desenho, repara, a célula, a célula está com alta concentração, ela está hipertônica, hipertônica. o que a água está entrando. Repara a célula como está, ela tá, o vacúolo tá gigante. Vai ocorrer lise celular aí? Não. Por que que não ocorre lise celular aí? Ou, o que ele chamou lá no outro desenho, de hemólise. Não acontece, por quê? A parede celular, essa estrutura quadrada, segura a célula, fazendo com que ela não venha se romper. Fechou? E olha na última, que interessante. A célula está plasmolizada, está murcha. Fora da célula, a concentração é muito grande. Eu tenho muito soluto fora da célula, no meio onde ela está. E dentro da célula, eu tenho pouco soluto. O que acontece? A água sai de dentro da célula pra fora. Olha a membrana plasmática, até desgruda da parede celular. igual o desenho que eu fiz aí semanas anteriores. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora, na página 216, presta atenção lá, eu tenho o transporte ativo, o transporte que gasta energia. Tá lá, bomba de sódio e potássio. Lembra? Eu fiz o desenho do neurônio. O neurônio, obviamente, fechadinho. Ele necessita e precisa estar em concentrações diferentes. Se o neurônio entra em equilíbrio, o neurônio morre. É isso que faz o entorpecente. É isso que faz a droga. É aquele seu amigo, amigo da onça, pra dizer em português, né? Porque se ele é teu amigo, ele não faz isso, ele cuida de você, né? Esse teu amigo, ele vai cuidar de você e não vai te oferecer essa porcaria, né? Então, o teu amigo, obviamente, o usuário, ele está interferindo na membrana plasmática do neurônio, o que o neurônio está entrando em equilíbrio. E o neurônio, então, em equilíbrio, ele vai morrer. Ele vai perder, perder a sua função. Beleza? Então, aqui, nesse transporte passivo, ativo, ele gasta energia. A célula gasta energia pra manter concentrações diferentes, tá? Pra manter o quê? O potássio dentro e o sódio fora, tá? Lembrando, existe essa necessidade. O neurônio só desempenha a sua função quando tem dentro dele uma concentração maior de potássio e fora dele, uma concentração grande de sódio. Por isso, é chamado bomba de sódio e potássio. Então, em diferentes concentrações, potássio dentro, o sódio fora, o neurônio desempenha com perfeição o seu trabalho. Quando ocorre a permeabilidade, quando ocorre o uso do entorpecente, por exemplo, e altera essa membrana plasmática, o que entra sódio, o que sai potássio, entra no equilíbrio e o seu neurônio já era caixão e vela preta, o neurônio morreu. Morreu, não é mais fabricado. Beleza? Então, isso foi o que nós vimos ao decorrer desses transportes. Tranquilo? Muito bem. Bom, página 18, experimento em foco, observação da osmose em células vegetais fazendo conserva. Conhecidos popularmente como conservas ou picles, alguns legumes e vegetais como a cenoura, o pepino, a cebolinha, o náboa, o viplor, são medidos imersos em soluções de vinagre temperado. Para atrair a atenção do consumidor, os ingredientes em conserva podem ser dispostos, por exemplo, como flores dentro de pote de vidro. Isso só é possível porque eles se tornam flexíveis e maleáveis durante o procedimento de preparação. O método de preparo das conservas envolve o transporte através da membrana e é muito fácil ser realizado. Você vai colocar cenoura, pepino, náboa, cortados em tiras de 10 centímetros, tudo cru. Você vai colocar uma solução salina, sal, concentrada, aproximadamente uma colher de sopa para cada um copo de água, 200 ml, 250 ml de água. Então, se você fizer dois copos, 500 ml, dobra a quantidade de sal. Então, duas colheres de sopa e assim sucessivamente. vinagre temperado com um pouco de sal, azeite e ervas a gosto. Dois recipientes para colocar a solução, recipiente com tampa para abrigar a conserva para fechar. Reparem os dois recipientes, um com solução salina e outro com solução de vinagre temperado. Reserve. Lave bem os legumes, remova as cascas, o pepino não precisa descarcar. Coce em tiras, mergulhe na solução salina e deixe até com que ele fique murchar. Você vai notar que eles ficarão flexíveis, molengo e adicione na solução de vinagre. Essa solução fará com que as tiras removam a consistência firme. Sua conserva está pronta, tampe o vidro e conserve sobre refrigeração. Qual a função da solução salina e do vinagre na preparação da conserva? Gente, sal. Eu estou colocando sal. Significa que dentro do legume a concentração de sal é menor. Se você tem lá sal fora, o que vai acontecer por pressão osmótica? A água vai sair para tentar equilibrar. Beleza? Tranquilo? Então escreva lá. A função dessas estruturas está relacionado está relacionado a perca de água a perca de água dos legumes e vegetais para o meio. Beleza? Aí coloca entre parênteses. O que aconteceu aí? Que transporte aconteceu? Osmose. Então pode colocar entre parênteses osmose. Bom, na segunda questão ele pergunta se ao invés de colocar sal e eu colocar açúcar vai ter o mesmo resultado? Depende. Vai ocorrer o mesmo processo osmótico. Só que aí o legume e o vegetal vai ficar doce. Mas o processo osmótico vai ser o mesmo. Então escreva. Mesmo mesmo adicionando açúcar à solução o processo osmótico iria ocorrer normalmente. Pois as duas estruturas são solupos. terceira questão. Por que não é possível manusear as tiras dos legumes antes de serem colocadas na solução salina? Por que não é possível manusear as tiras dos legumes antes de serem colocadas na solução salina? na verdade se você coloca a mão a tua mão vai interferir na osmose desses legumes. Por isso que é interessante não utilizar a mão. Então escreva lá. essa razão está relacionada também à pressão osmótica desidratando esses legumes. E aí ele pergunta na quarta questão que tipo de transporte celular pode ser observado no experimento o que possibilitou sua constatação? O processo é a osmose. Eu escreva o processo é a osmose. Vírgula como a gente constatou que é osmose? Lembra que fora no frasco você colocou sal e você viu que o legume e a fruta ou a verdura ela murchou o que aconteceu com ela? Ela perdeu água do meio menos concentrado pro mais concentrado. Então escreva vírgula podendo ser contestado ou comprovado comprovado é melhor perdão podendo ser comprovado com a saída de água com a saída de água dos legumes dos legumes para o meio para o meio. Beleza? Na próxima página a gente vai ver transporte através da membrana a gente vai ver aí os imotórios celulares vamos ver célula e tudo mais. Isso a gente vai deixar para a quarta-feira. Beleza? Aí a gente vai estudar a célula. Tanto que na página 223 abre aí 223 você tem uma bactéria lá em cima então você tem célula bacteriana na 222 você tem a célula vegetal e aí a gente vai estudar cada uma dessas. Beleza? Para hoje então galera eu vou disponibilizar o material para vocês de exercícios extras vou colocar no nosso grupo da sala e vou colocar no classroom e aí cada um ache melhor do jeito que vai fazer vocês vão fazer e vão mandar por e-mail embaixo do trabalho eu vou deixar qual é o e-mail para ser entregue. Beleza? Então o final dessa aula é já para fazer esses exercícios já me encaminha isso o mais rápido possível. Fechou? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Hoje ainda vai ter a segunda aula? Então a segunda aula gatinho eu vou deixar para você fazer os exercícios tá bom? Beleza? Beleza. Então a primeira aula nós fizemos exercícios da apostila segunda vocês vão fazer os exercícios extras. Então eu vou deixar essa segunda aula Qualquer dúvida no WhatsApp Qualquer dúvida na